Vai, Laurinha, vai! Vem, Maria Clara, vem! Já tá indo! Vem, Maria Clara! A montanha russa! Vamos! Vamos! Vai, Maria Clara, agora você vai primeiro! Tá, vamos! Vai! Agora é minha vez! Ai, cansei! A gente vai brincar do quê? Os coelhos! Vamos! 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 A... Ai, eles são tão fofinhos! Parecem bebezinhos! Meninas, venham comer, é hora do lanche! Eba, lanche! Tchau, coelhinho! Tchau, tchau! Hum, que delícia! Ei, 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 meninas! Vocês lavaram as mãos? Oh, oh! Já lavaram essas mãos aí, gente! Não pode comer com a mão suja, não! Dá ou dói? Tá bom! Mamãe, a mamãe já foi! Eu não vou lavar a mão, não! Mas Maria Clara, a mamãe falou que pode dar ou dói na barriga! Mas eu tô com muita fome, Laura! Só um dia não faz mal, não! Ai, 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 Maria Clara! Eu vou lavar as minhas mãos! Hum, pois eu vou comer, porque tá uma delícia! Ai, minha barriguinha tá doendo muito! Ah, 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 ah! Mãos limpas e sem bichinhos! Ah, a Maria Clara tá chorando! Ah, 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 ah! É porque a minha barriga está doendo muito! Ah, 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 ah! Maria Clara, você comeu sem lavar as mãos! Agora a gente vai ter que ir lá para o médico! Médico? Não, não tenho muito medo! Não, Maria Clara, não precisa ficar com medo! Vem, eu te ajudo! Próximo Próximo, Maria Clara Vai, Maria Clara Agora é a sua vez e eu vou junto com você Tá bom Oi, meninas, sejam bem-vindas Uau, Laurinha O que é aquilo? Ah, Maria Clara, espera aí que eu vou te mostrar Isso daqui são os nossos olhos Esses daqui são os nossos ossos E esse daqui é o nosso cérebro Essas são as partes do nosso corpo E esses são os nossos órgãos Muito bem, você é muito esperta Obrigada Tá bom, meninas, mas o que trouxe vocês aqui? Eu estou com muita dor de barriga É, doutora, e sabe o que é? Ela comeu sem lavar as mãos Pois é, meninas Começa a lavar as mãos da bichinha na barriga Maria Clara, você já pode deitar na maca Para mim examinar, tá bom? Tá bom Laura, eu estou com medo Ah, Maria Clara, não precisa ficar com medo O médico veio aqui para te ajudar a curar Médicos são nossos amigos E ajudam a gente a curar de qualquer dodói Mas, Laurinha, eu estou com muito medo Ah, Maria Clara, eu vou ficar com você aqui o tempo todo Você quer me dar a mão? Sim Pronto, meninas, vamos começar? Vamos lá Doutora, é muito grave Não, não, dessa vez não Mas nunca devemos comer sem lavar as mãos Viu, Maria Clara? Eu te avisei É mesmo, Laurinha Eu não vou mais fazer isso Esperem só um pouquinho Eu vou buscar um remédio para Maria Clara Ai, 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 remédio Maria Clara, remédio ajuda a gente a curar os dodóis Tá bom Prontinho, Maria Clara Parabéns, logo, logo você vai ficar bem melhor Muito obrigada, doutora Tchau Vem, Maria Clara Ei, meninas, esperem um pouquinho Eu vou buscar um negocinho para vocês, tá bom? Hum Um para você Obrigada, doutora E um para você Obrigada Muito bem, meninas Isso daqui serve para vocês ficarem com a mão sempre bem limpinha Pessoal, hoje a gente aprendeu que devemos sempre lavar as mãos Para não ficarmos com o dodói na barriga Tchau Tchau, bye, bye, like, 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 te amo de coração Vem, Maria Clara Vamos lavar a mão Vamos lavar a mão Senão vai dar bicho na barriga Tchau 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 Tchau